Olá a todos, eu sou Milton Leite, é uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa, como diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betting. O meu amigo em imenso prazer de ofício está com você, Milton Leite, um craque. Vamos para o jogo. Apita o árbitro e começa a partida. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Espetáculo de lançamento, hein? Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Deveria ter segurado mais a bola, não tinha ninguém pra receber. Passou muito bem pelo alto. Uma defesa espetacular! O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Cobraram o escanteio curto demais. Um passe rasteirinho, beleza! Essa ele tentou mandar lá pra frente. A bola acaba batendo na zaga e vai pra escanteio. Uma boa chance por ali. Tá sozinho, sozinho. Agora é uma boa chance, ele tá sozinho. Bela jogada, pelo alto agora. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto tá controlando bem a partida. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Meteu o bico lá pra frente. Que espetáculo de lançamento! Tá todo mundo descendo ali pela esquerda. Que bolaça! Chegou cortando na hora H. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Jogou a bola lá pela ponta. Escapou legal! Lindo lance! Cortou pra trás. O lugar tava certo, mas a cabeçada, errada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein? Mais um lateral. Lá vai ela pela lateral. Vamos ter uma substituição. Já tem gente ali prontinha para entrar em campo. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Que beleza! Que jogada mal feita! Sensacional o passe! Vem coisa boa por aí! Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente... O toque! Gol! Será que esse foi o gol da vitória? Com um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa, fica muito mais fácil fazer um gol. Como o... Guiân! Caminho aberto! Um a zero! Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Está certo! Está certo! Pelo chão dificulta a defesa! Que cruzamento horroroso, hein? Cruzou de qualquer jeito! Errou feio! Opa! Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Opa! Veio com tudo no carrinho! O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo! Tem que abrir a jogada na esquerda. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Corte providencial do passe. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1 a 0 resolveu o problema. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Eles vieram para não tomar gol. E por enquanto está dando certo. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau! Tchau! Tchau!